Música Então, mais uma vez iniciando o programa Bate-Papo Boa noite, boa tarde e por que não bom dia? Boa noite, boa tarde, bom dia meu nobre Nathanael de Oliveira, o garoto dos pampas É isso aí, xeruvé criado em galpão de acavalos de santo Bento, os nossos cumprimentos a todos os nossos espectadores Que nos dão a hora da sintonia em mais um programa Bate-Papo Aqui na TV, além da imagem da cidade Criado aonde, Nathanael? Nas pampas? Xeruvé criado em galpão de acavalos de santo Que coisa legal, rapaz, isso deve ser bacana, né? Isso é coisa tua mesmo, né? Só coisa de Nathanael Nathanael, terminando a semana, a Octoberfest maravilhosa Quais são as novidades da festa? Alguma novidade assim? Tem, novidades positivas Perfeito Olha só No ano de 2019, a segurança pública já tinha instalado aqui as câmeras de reconhecimento facial Então foram 26 casos que foram registrados Agora, já 11 pessoas foram presas, estavam lá se divertindo, os outros chegaram 11? É, tu tá devendo Que foi flagrado pelas câmeras Isso dá uma maior segurança pra festa, né? Certo Agora, infelizmente, já nos desfiles, infelizmente acontecem vários casos de pungas Devido ao aglomelo de pessoas, um empurro pro outro Tem uma quadrilha aqui, um empurro pro outro Só, desculpa, 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 com copo de churro Aí eles tomam Aí o outro já faz o Mas Nathanael, tem uma coisa, né? Festa, festa de público, o pessoal, a gente, nós vacilamos muito, né? É celular na cartela, o celular, é celular no bolso, tem que ter um certo cuidado E agora, todo mundo tem marido de dar uma filmadazinha no... Nós temos que cuidar com tudo, né? Teve um caso de um advogado, que filmou lá, um parente dele que tava desfilando Botou no bolso, levaram a carteira do AB, telefone... Pois é, nós estamos nessa época de ladrão Tem até o Lula, que é candidato aí, um vagabundo desse ladrão, sem vergonha O cara é candidato, então nós temos que cuidar Porque eu acho engraçado, Nathanael Você faz seguro de carro, certo? Certo Faz seguro de carro, você cerca a tua casa, né? Bota a tranca bonita no carro Aí vai lá, vota no Lula, aí é brincadeira, né? Tem carro, mas deixa essa coisa... Não vou me estressar, não vou me estressar Nathanael, então quer dizer que a baixa foi essa, então? É, as ocorrências... Mas muito caso, muito caso, né? Existem, com uma festa do tamanho dessa Nós tivemos mais de 70 mil pessoas no final de semana Que coisa maravilhosa, né? Contudo que o Ministério Público exige os 41 mil pessoas Depois tem que fechar os portões Sim Aí aquele rodízio, né? Saiu 10, entra 10, aquela coisa toda É uma trabalheira danada, mas se controla o número de pessoas dentro da festa Que dá pra circular Eu me lembro que naquela festa de 86, se eu não me engano Veio um final de semana, teve um milhão de pessoas Um milhão, um milhão Eu saí lá do Galegão Pra ir até onde é o primeiro pavilhão hoje Eu levei 45 minutos descosteando a cerca Era um formigueiro? Sim Ali sim, os homens... Demorou tempo, hein, velho? Ficou longe Ficou longe isso aí Quanto tempo levasse dali, irmão? 35 minutos Ah, já diminuiu 10, já ganhamos 10 Se a gente continuar, daqui a pouco eu levasse 15 minutos Levasse 15 minutos Não, mas eu entendo Não, não, foi em 35 minutos Aquela, naquela época, tinha muita gente, né? Muita gente mesmo, a festa de... Até tinha aqueles negócios que ele vendia ali fora Era uma confusão, o pessoal já estava meio mamado na festa Houve época que locava-se ônibus de excursão em São Paulo Trazendo só punguistas É mesmo, é? É, isso aconteceu Agora hoje está bem melhor, né? Claro, está bem mais filtrado a coisa, né? A festa é muito boa, estive na festa A festa é maravilhosa Eu espero que agora, essa última semana, corra tudo bem Que dê aquele... a folga, né? Pra ter o desfile sem chuva É, a TV Galega também fez já os dois desfiles de sábado Eu participei também, junto com o Nico, com a Mayara Com o nosso Márcio, o Tiaguinho E o outro rapaz lá, como cinegrafista novo Eu não sei o nome dele Certo, certo, certo Então foi uma coisa de primeira linha Nandamé, os seus abraços Pois é, Beto, hoje eu quero mandar um abraço pro meu amigo Que me deram de presente um bisneto O Davi Oh, parabéns, parabéns Chegou o Davi forte É mesmo? Bonito que nem o bisavô Ah, meu Deus Então, quero mandar um abraço pra minha filha Que coisa linda Que bem é pro saúde, né? Saúde A minha filha maninha, a Nath Que ficou vovó O meu genro lá aí Ao meu querido neto, Lucas Que me deu esse bisneto maravilhoso, lindão Parecido com o pai dele Que é o meu neto, Lucas Parabéns pra vocês Que Deus abençoe a todos Então, tá, falar em neto, rapaz Sabe que eu tô com um problema sério com o meu neto, né? Com o Vicente O Vicente Você tá fazendo dois meses, né? Fez dois meses agora Queria vir pra festa A minha filha tá preocupada Que ele só fala de mim Cadê o vovô? Cadê o vovô? Aquela coisa toda e tal Então, um beijo aí no coração Um beijo aí no pessoal todo Meu neto, minha filha, meu genro A minha filha, minha neta Só a turma boa Eu tava dizendo pro meu filho, o Rodrigo Que mora lá em Francisco Beltrano Eu vou me formar uma creche Que já veio a Ana Júlia Que ele me deu a Ana Júlia Sim O meu caçula A esposa dele tá grávida da Sara A minha enteada tá esperando o Luca Que maravilha E agora veio o Davi Que é o meu bisneto Você já pode até criar uma creche, né? Tanto neto assim Não sei aí Que maravilha Mas o importante é que vem com saúde, né, Natália? Bastante saúde Então tá aí Estamos chegando também A semana que vem Nós já vamos ter a eleição Mas, gente, não se enganem Não se enganem, gente Pelo amor de Deus Pela... Não é porque você não gosta do piloto Que vai torcer pro avião cair Pelo amor de Deus Largue esses bandidos Largue essa gente mentirosa Pelo amor de Deus Bom, vamos pra frente Eu quero mandar aqui um abraço Um abraço geral Hoje eu vou mandar um abraço Um abraço a todos os meus amigos A todo o pessoal lá da 3426 A todos os meus manos Bom, quero mandar um abraço geral Sabe, eu tô meio assim desgastado Eu não sei se é muita festa Alguma coisa assim Mas eu quero mandar o importante O coração tá aberto Quero deixar aqui um abraço Nathanael, hoje no segundo bloco Nós vamos conversar Vamos conversar com o Daí Tramontinho Sim Que foi o nosso promotor aí Que foi candidato Vamos contar a história Vamos ver de onde é o... É, o doutor Daí Tramontinho É um excelente Fez um bom trabalho Tanto aqui em Blumenau Como em Timbó Como promotor Teve no Gaeco também É, ele que começou Ele que começou Vamos perguntar pra ele Quando ele chegar aí É Me diz uma coisa Nathanael Depois Depois da Depois É Depois dessa Aqui no Estado Parece que o governador Com a vice-governadora Não se entende mesmo Não tem jeito Agora houve uma oportunidade Do governador sair Pra poder fazer aquele encontro mundial Lá do Meio ambiente Mas era pro O presidente da Câmara Lá do Câmara não Da Assembleia Não, não, não Não, não Onde faz as contas Tribunal de Contas Lá pra assumir É Não O cara viaja A lei assim Sai o governador Assume o vice Se o vice não puder Assume o presidente Da Assembleia Mas eles tem um acordo De cavaleiros O presidente da Assembleia Não tá E vai o presidente Aí vem o presidente Aquela pra tirar foto Pra segurar a foto Depois vem o desembargador Isso Aquela pra tu tirar foto Não tem aquelas coisas de foto Aí parece que a menina Agora que tá eleita Trepou nos tamancos No case Governador Coitado, né Falar no governador Uma coisa que o governador Deveria fazer Eu acho Era mandar Essa turma dele Que fez a campanha dele Tudo embora É Que turmazinha Rõe, hein Perder pudesse o Lima Que turma Rõe A turma do Amir também Outra turma Rõe Fizeram nada O governador O governador Teve um problema sério Foi aqueles 33 milhão Mas o homem arrumou tudo Me parece Me parece Que já pegou Mais de 16 milhões Já pegou imóvel Dos caras Mas ninguém sabia disso Agora que o homem perdeu Estão falando Um outro tiro Que ele levou no pé Que muita gente Cobrou dele É É que ele liberou Cerca de 300 milhões Para a BR-470 E esqueceu das SCs Também teve isso Que estão cheios de buracos Você vai de Massaranduba Até Guaramirim Você tem que fazer Que nem cobra Desviando pra lá e pra cá Riscando ainda Forar um pneu Entrontar uma roda E se envolvendo um acidente Tu agora Tu fez igual Essa televisão Que tem aí Os caras só falam Em buraco Nunca vi Uma televisão tão forte Os caras ficam falando Em buraco Mas tudo certo Mas isso aí Tem mesmo Pesou Pesou Isso aí pesa Isso aí pesa Então eu espero Que o governador Não sei se ele vai voltar Politicamente O homem não tem Cara de bandido Bandido tem que ter cara Tu olha a cara do Lula Aquilo é bandido Entendesse? Olha a cara do Dessa Tu olha a cara do Dessa Aquilo é gente ruim Eu vi uma conversa Que existe uma possibilidade De largar a candidata A prefeito da capital Quem? O Moisés O Moisés? É Eu acho que botaram O Moisés no barquinho Moisés pra mim Pra mim ele foi igual O Moisés da Bíblia Não mataram Mas deixaram correr Não mataram Mas botaram o homem No barquinho Mas eu espero lá Que ele conta a vida dele Tem um cara Todo mundo tem que ter Uma oportunidade As vezes dá errado As vezes dá certo O importante é ser do bem O cara pode errar Mas tem que ser do bem Não é verdade? Então isso que acontece Com as pessoas Nós temos aí Cada vez Porque agora nós temos Que nos agarrar na oração Porque parece que o pessoal Gosta de coisas ruins Mas vamos deixar acontecer Deus sabe de tudo Vamos deixar acontecer Até porque a oração É a chave da vitória É verdade Mas a urna também Tem que botar na urna Tem que botar na urna Se não botar na urna Não chega Então está aí Um abraço pessoal Lá da Lá do nosso Beto Carreiro Ou de nossa Onde? Do nossa Vila Gastronômica Vila Gastronômica Abraço lá Por Zedendo O pai e o filho É Está certo Eles estão trabalhando Muito bem Com gassons de primeira Qualidade 28 pontos De Está bonito Aqui lá Estacionamento De primeira Qualidade Ali no começo Da Itopava Central Na antiga Guilherme Hoje é Pedro Zima É Pedro Zima É Pedro Zima É 2222 Então é isso Espero que dê tudo certo Vamos caminhando E vamos no segundo bloco Trocar uma ideia Com o Daí Tramontim Para falar sobre política Falar sobre promotoria Falar sobre tudo Trocar aquela ideia Para você Que está aí Do outro lado Mas só De coisas boas Não saia daí Nós já voltamos Com o segundo bloco Do programa Vate Papo Tchau